Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337, mais um vídeo sobre o mundo das skins Só que eu quero gravar esse vídeo de uma forma um pouco diferente, tá ligado? Ao invés de eu ficar aqui sozinho falando sobre ou sei lá, com uma gameplay de fundo rolando no máximo Eu quero discutir com duas pessoas sobre determinado assunto, então eu tô aqui com o Perri e Felipeira Salve família, salve Mano, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pro Perri, pro Felipeira e também pra vocês aí nos comentários O que vocês fariam se vocês tivessem 100 mil reais hoje, mas assim, vocês não poderiam guardar o dinheiro Vocês teriam que gastar com uma coisa Ó, como já deu certo com pessoas que eu conheço, acho que investir num CS, não vai esquecer, sei lá Mano, você faria exatamente o que eu não faria, velho, de verdade Sério, mano O que você faria, Felipe? Não pode investir? Não, não pode guardar Tipo, investir não seria guardar, né? Mano Tipo, investir em alguma ação, sei lá É, é uma possibilidade, você pode gastar em alguma ação, seria interessante Cal, 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 pra não ficar chatão e aguardar investir Eu só não gastaria em skin, porque o CS tá numa alta gigantesca e meio que tem uma pequena regra aí de quem investe dinheiro que você nunca compra na alta, tá ligado? Você vai comprar Bitcoin? Ah, é verdade Você não vai comprar o Bitcoin quando ele tá na alta, você vai comprar quando ele tá na baixa Porque a tendência é subir Então é Natal Pega meu sorteio de M9 Lord que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 uma M9 Lord O problema do CS é que todo ano eu acho que ele tá na alta Só que a cada ano que passa, algo acontece e, mano, surpreende demais, tá ligado? Eu achei um tweet meu de 14 de abril, 14 de abril de 2019 E era um tweet sobre essa Souvenir Dragon Lore Que o cara raspou o adesivo no escopo, colou um dignitas Ou seja, uma Souvenir Dragon Lore Minimoware com dignitas Nossa, mas isso não desvaloriza não? Ou valoriza? É, o cara colou um dignitas, tipo, ela deixa de ser original Mas vale grana E ela foi vendida por 100 mil, mano, tá ligado? Quando eu vi esse bagulho eu já me surpreendi pra caramba Porque é, tipo, é bizarro O que eu não esperava é que um tempo depois O CS teria seu recorde mundial, tá ligado? Que eu acho que eu falei sobre aqui no canal Se eu não falei sobre, vocês devem ter visto Porque apareceu na Globo e tudo mais Que é essa M4x4 Hall Que foi a maior venda até então da história do CSGO Por que até então? Porque hoje eu estarei falando sobre, né, a venda que ocorreu aí nessa semana Que ninguém sabe, né, ninguém falou sobre mas É a maior, eu vou explicar porquê Enfim, quanto vocês acham que foi vendida essa M4 aqui, Felipe? É essa aí? Aham Até alguns dias atrás era a maior venda da história do CS Manda Eu vi sua tela e você abrindo o link, 540 mil É isso É pior que deu pra ver mesmo 540 mil E aí eu vou repetir a pergunta O que vocês fariam com 540 mil? Tendo que gastar em algo Apesinho, né, algum bagulho assim Eu também, mano Não tem nem como E viado, eu não sei qual é o limite do CS, tá ligado? Porque quando saiu essa notícia eu falei Tá, agora eu acho que chegamos no teto Chegamos no teto, nada vai acontecer E as pessoas continuam achando Que essa foi a maior venda da história do CS Por quê? Porque quando o SM44 foi vendida Ela tava anunciada por 130 mil dólares Mas quem comprou não pagou os 130 mil dólares Ele fez uma oferta de 100 mil dólares E a pessoa aceitou Por isso que na época, né, muitos falaram Inclusive eu, devo ter cometido esse erro Falei que ela foi vendida por 700 mil reais Mas na verdade foi 540 mil, né Que era convertendo o dólar lá na época 100 mil dava 540 Com essa informação que poucos sabem A skin mais cara Vendida na história do CSGO Pelo menos por enquanto Foi essa Souvenir Dragon Lore Factory New Assinada pelo JW Que foi vendida por 122 mil dólares Nossa É mesmo? Quando aconteceu? Cara, dia 13 Lá pro dia 13 Nossa, então nem tava sabendo Então É, também não Caramba Minha cabeça ainda era S4 aí Eu não sabia que teve essa É, tá geral Tipo, ninguém deu muita atenção Porque todo mundo acredita Que a M4A4 foi vendida por 130 mil dólares Mas não foi Foi por 100 Então por isso ninguém tá falando muito sobre Mas SWP Foi a venda mais cara da história do CS 122 mil dólares 122 mil dólares O dólar caiu, tá ligado? Mas dá 600 mil, cara Nossa Eu não me vejo gastando 600 mil reais em skins, tá ligado? É, não Acho que nem se tivesse muita grana, velho Exato Tipo, vocês podem até falar Pô, cachorro Mas seu inventário vale mais que isso Só que, mano É muito diferente você juntar, tá ligado? Algo por muito tempo E alcançar a terra do valor E é outra coisa totalmente diferente Você pegar, mano Essa quantia de dinheiro E gastar tudo de uma vez Em inventário também Muita coisa ali valorizou É, exato, exato Não gastei de todo esse valor Não, e sem contar que, mano Você tem, tipo Mais de 10 skins, velho O cara gastou tudo isso Em uma, mano Essa porrada em uma skin só, mano Vale tudo isso, tio Cara Souvenir Dragon Lore É um bagulho louco, mano Não é a primeira na história Que foi vendida por muito Tipo, em 2018 Já teve uma que foi vendida Não, que 2018? 2018 ou 2017? Acho que foi 2017 2017 ou 2018? Eu não sei 2018 teve uma Que também foi noticiada, tá ligado? Que foi vendida por 60 mil dólares, tá ligado? Em geral surpreendeu Porque, mano Isso é surpreendente, tá ligado? Não é à toa Que quando essa M44 foi vendida Quando a outra WP Souvenir foi vendida Tudo saiu na Globo E pra Globo noticiar Um bagulho desse É, porque tem que ter sido Um negócio surpreendente, tá ligado? É, exatamente E temos uma Que foi anunciada Recentemente no Buff O Buff Muita gente também não sabe o que é É um site chinês Que, mano É lá que rola Os grandes negócios, tá ligado? Buff CSGO Float.com O chinês é tudo doido, né, mano? É, tudo maluco E aí lá no Buff Tem essa WP Aqui Anunciada no Buff Tá ligado? E ela tá anunciada Por 152 mil dólares É mais bonita, hein Na minha opinião É, também achei Eu não gosto, mano Na aparência dela Mano, eu curto mais a Souvenir Mas essa daqui é uma Souvenir É, Souvenir O cara raspou E o cara Nossa O cara fez loucura, tá ligado? Essa WP é uma Souvenir Que o cara raspou Os adesivos lourados Que é loucura Porque você perde, tipo Souvenir É uma lembrança, tá ligado? E os adesivos ali Representam o quê? Os times que estavam disputando A partida Que a Alp foi dropada O MVP O MVP, exatamente Então quando você raspa Você meio que tá achando A originalidade dela Mas quando você coloca Quatro Titans Aí o bagulho fica Louco demais Tá ligado? E aí, mano 152 mil dólares Tá louco Mas se você for ver Esse cara perdeu dinheiro Porque ele poderia Deixar a Souvenir Do jeito que tá E aplicar esses Titans Em outro isquinho Ou até mesmo vender O Titan sozinho, né? Eu não sei Porque, ó É, eu também não sei Vamos supor que ele consiga vender Se ele conseguir vender Ele vai tá vendendo Por, mano Quase um milhão de reais Vai ser a maior compra Da história do CS Tá ligado? Quando eu fiz o vídeo Sobre essa AWP O Titan era muito mais barato Uma Dragon Lore Sozinho também era muito mais barata Tipo, ela deveria custar Sei lá 15 mil dólares Não, meu cabelo tava muito maior Nem morava Na casa da minha mãe ainda Tipo assim, quando eu fiz esse vídeo Eu acho que o cara Nem tinha acabado De fazer isso, tá ligado? Acho que ele já tinha feito Um bom tempo Ou seja Ele gastou muito pouco Muito pouco Então se ele conseguir vender Vamos supor Essa Dragon Lore aqui Por, sei lá Vamos supor 120 mil dólares Eu acho que ele ainda vai tá no lucro Então acabou sendo um bom negócio Tá ligado? Se o cara quiser fazer isso hoje Ele vai ter que gastar Pelo menos 100 mil dólares Uma Dragon Lore Sovereign Factory New Mais 16, 16, 32 32, 32 Então, mano 100 CT É Vamos ver E, mano É essa questão Que, tipo Eu não entendo Qual que é o limite do CSGO Porque todo ano Quando, tipo Ele tá acabando Eu olho o preço das skins Eu olho o quanto Tudo valorizou E eu sempre acho que, mano Sei lá Vai começar a cair, tá ligado? Eu sinto, mano Não sei Mas sempre Eu tenho a impressão Que a bolha vai explodir Só que a tendência é que isso não aconteça Porque a Valve não repete Drop de skins Ela lança sempre skins novas Mas dá essa impressão, né? Sempre dá essa impressão, mano Uma hora, vai E, mano Ninguém esperava isso, juro Tipo, se você chegar pra alguém em 2018 E pergunta Ah, quanto você acha que vai ser o recorde aí do CS? Ninguém apostaria que chegaria nesse valor Tá ligado? Ninguém, ninguém, ninguém Então, mano Eu sempre me pergunto Desde 2017 Quando que a bolha vai explodir Não tem motivos pra bolha explodir, tá ligado? Só se a Valve do nada decidir cancelar tudo E ela pode Mas ela não dá indícios de fazer isso Até porque, embora não pareça Ela ganha muito dinheiro em cima dessas vendas aqui, tá ligado? Ganha muito hype também Eu acho que as skins carregam o CS Em parte Tem muita gente que gosta de jogar CS Mas as skins também são diferencial E aí, mano O que esperamos aí pra 2021, mano? Tá ligado? Skin sendo vendida a 200 mil dólares Eu não duvido, galera Eu não duvido de verdade Eu também não, mano Só que, mano O cara também não tinha medo de inventar Já combinaram Titan com Dragon Lord Não precisa inventar, mano Tá ligado? Só precisa ficar mais escasso É só isso É isso, é real, mano Porque É Os adesivos logo, logo Vai acabar, né, mano? Ó, um fato que ninguém falou sobre Saiu uma nova operação É só uma operação Tem a WP Fade, tá ligado? Tem umas skins novas aí E, assim, é bem provável Que em breve algum chinês Algum colecionador maluco Vai, tipo, compra um Titan Cola numa WP Fade Uma WP Fade, uma WP Power, tá ligado? Vai começar a sair os crafts Da nova operação Quando isso acontece Você já pega algo Que existe pouco no mundo Que são adesivos raros Diminui pra caramba Porque a galera vai colando Aí vocês estão ligados, né? Ele vai ficando Mano, mais caro ainda Eu tenho um cara aqui na minha Steam Ó, olha esse, mano Ele é um chinês Eu acho que ele é chinês Não sei Ó, porque ele é chinês Nossa, mano Acho que ele vendeu duas skins Que ele não vendeu não Tá aqui, ó Olha esse M4A4 dele Nossa, é muito linda A última vez que eu falei com ele Sobre, ele tava vendendo Por 70 mil dólares Nossa senhora Perto daquela, lá E ele tem essa Fire Serpent Que também não vale pouco Mano, não vale menos de 100 mil dólares Acredito eu Qual que é a Float? Cara, é normal Fire Serpent não desce de 60 O Luguin fez vídeo sobre Eu sei, tá ligado? Eu tô só fazendo o meu Porque eu já ia fazer antes Não é porque alguém fez antes Que eu vou deixar de fazer E porque ninguém sentou Esse detalhe, rapaziada Então, ninguém falou Mas essa, a WP Souvenir Foi a mais cara Tá ligado? Vendida Na história do CS Gold Deixa eu só pra finalizar aqui Pegar algumas informações sobre ela Ó, achei a WP Dragon Lore 0.69 Se não falar Tá, o float não é bom Mas é que, mano Não existe Dragon Lore Souvenir com float bom Tá ligado? É, isso é verdade A melhor é 0.04 E ela foi duplicada 3 vezes Então, enfim Nossa Que é a do Titan Quando é duplicada É exatamente o mesmo número? É, porque eu quero Tipo, muita gente me pergunta Então eu vou responder O Felipe e vocês também Tipo, como que uma skin é duplicada? Tipo assim Antigamente não tinha trade ban Man, se você escamava alguém Ou melhor Se você era escamado Você mandava o amigo pra Valve Falando, ó Foi escamado Mandava ali as provas A Valve Basicamente Pegava o seu item, né Escamado E dava um control Você controvendo o seu E aí a skin se duplicava Porque ele Ela, mano Ela copiava o item Aí você percebe Que é duplicada Pelo float Exatamente igual Tá ligado? Só que aí O que aconteceu Na época Muitas pessoas começaram A serem escamadas Propositalmente Pelo próprio amigo Tá ligado? Um negócio assim Pela própria Smurf E começou a duplicar as skins Aí a Valve parou de devolver Quem é escamado se fodeu E quem escamou também É isso Enfim, guys É isso, tá ligado? Achei importante Ter esse vídeo Só pra avisar vocês Que essa foi a compra Mais alta até agora E já que eu falava Sobre skins Eu precisava falar sobre isso Espero que vocês tenham aprendido Também um pouco Sobre o mercado Tá ligado? Ah, e quando eu disse Que você não tem que comprar na alta Eu não tô falando Que vocês vão ter que comprar skin Pelo contrário A tendência é que, mano Só cresça, tá ligado? Mas compra skins líquidas Não vai gastar seu dinheiro Numa skin tipo Super high tier Porque demora pra vender Tá ligado? Você não vende com tanta facilidade Você tem que achar um comprador Alguém que tenha essa grana Então eu invisto em skins líquidas Adoro pés móveis Artigo Blaze E BlockFeed Aquelas skins que vendem com facilidade Que giram com facilidade E que tem uma demanda alta Certo? É nóis, rapaze? Ah, só avisando Esqueci, mano Que eu tava quase esquecendo Eu peguei mais uma M4-1S Cadeias de caracteres E eu quero sortear essa M4 aqui pra vocês É a nova M4-4 Tá fio de teste Com fluido quase de minimal wear E, mano O que eu quero que vocês façam aí Pra participar do sorteio dessa M4-1S Além de estar inscrito no meu canal E além de deixar o like nesse vídeo Eu quero que vocês venham aqui No canal do Felipeira Porque, mano Ele quer muito bater 50 mil Até acabar o ano Tá ligado? Então no dia 18 Falta pouco E eu acho que a gente pode ajudar o cara Vamos lá, mano Se inscreva no canal dele Aí só comenta no último vídeo dele Hashtag nem pelo cachorro Ele vai escolher um comentário aleatório Ele que se vire E aí manda o três link De um cara pra mim E o cara vai receber a M4 Fechou? Fechou É demais Ah, fala pros caras Comenta no link pro cachorro E três link já Fica mais fácil pra eles É que eu acho que eles vão conseguir Cortar o três link Comenta no link pelo cachorro E o arroba do Instagram Ah, pode ser E ó, a M4 tá 400 conto, mano Tá ligado? A M4 é muito linda, velho É linda Tá lindo Comentando meu próprio vídeo Pode, pai Mas sério, vamos lá Vamos ajudar o Felipeira, mano Ele começou o canal esse ano Tá ligado? Quando ele tem tipo 7 meses 8 meses, sei lá É isso, valeu, mano Valeu, Perri Valeu, Felipeira É nóis Valeu, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o T1367 Fá No E aí E aí Tchau, tchau.